Sou Murilo Agustamante, estou aqui na Exclusive Jiu Jitsu, vou mostrar algumas posições para vocês, conselho do João Paulo, e espero que vocês gostem. Pessoal, vou mostrar aqui uma passagem de guarda que eu gosto de fazer, tá? Partindo de uma posição que eu me sinto muito confortável, aqui de dentro da guarda, né? O gancho dele, do lado, eu chego nessa posição colocando a perna dele, o gancho do lado da minha perna que está abaixada, né? A minha perna contrária levantada, caso ele tente me aspar com o gancho, essa perna lhe dá um equilíbrio bom, tá certo? Controla a perna dele aqui, puxa ele um pouquinho para mim, né? Para tirar um pouquinho a possibilidade dele me atacar. Controla aqui essa perna, o joelho dele para não ficar aqui do lado de fora, o que dessa forma ele consegue me impedir, me atrapalhar um pouco, então vou controlar aqui por baixo a perna dele, tá? Agora eu vou passar para cima esse joelho, pesando um pouquinho na perna dele, mas eu não posso pesar demais, se eu botar meu peso todo aqui ele vai me raspar. Então eu boto um pouquinho, paralelamente eu vou esgrimar o braço e empurrar essa perna para baixo, dar uma passada grande para me equilibrar, ficar bem equilibrado e minimizar o risco da raspar. Então eu estou aqui, vou partir esgrimando, empurrando essa perna para baixo, colocando minha cabeça no chão e pesando para o lado da minha canela na perna dele, vou abrir a perna dele com a minha canela. Ao mesmo tempo que eu empurro para baixo a perna, esgrimo, peso da minha cabeça para o meu lado direito, tá? Lado contrário que eu estou esgrimando. Vou abaixar um pouquinho essa perna aqui dele, para não deixar o gancho, minimizar a possibilidade. E agora aqui eu tenho duas oportunidades, tá? Na verdade três. Ou eu posso virar para cá e passar cruzando, ou daqui eu simplesmente passo o meu pé e já saio com o joelho na barriga, ou daqui agora eu escorrego direto para a montada. Então eu tenho três ataques para fazer, dependendo da reação do meu oponente. Da forma que eu sentir que ele vai reagir, ou eu vou optar por cruzar, passar cruzando, ou eu simplesmente dou um salto com o meu pé, passo direto com o joelho na barriga, ou eu cruzo e vou para o lado contrário para a montada. Vai depender da opção de quem está fazendo e da sensibilidade da pessoa prever qual será a reação, sentir qual será a reação do oponente. Então a minha decisão, ou a minha opção por passagem, vai depender muito da forma que ele vai reagir. Tchau! 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 Tchau!